E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Raido Almeida E hoje nesse vídeo aqui eu venho trazer umas dicas meio avançadas pra quem é builder Eu não sou builder, eu sou programador Mas eu vejo que um monte de gente que se chama de builder aí não sabe essas dicas meio que básicas E que fazem diferença num projeto grande E hoje eu então vou falar sobre a propriedade Cast Shadow Quem collage, quem touch, quem carry Que tá escondido aqui Esse daqui E o Massless Vamos lá Primeiro eu vou começar mostrando uma construção que eu fiz já tem algum tempo Que eu já fiz as modificações, que eu sempre construo minhas coisas dessa forma Vamos pegar como exemplo esse chão aqui A gente vendo pelas propriedades dele Vocês podem ver que o Cast Shadow meu não tá marcado Por que ele não tá marcado? Não sei se vocês forem pensar bem pra que eu quero que uma parte dessa projete sombra Sendo que ele tá dentro da terra E a altura dele é baixa Ou seja, você coloca menos uma coisa pra processar, né? Pra GPU processar Então, aqui no telhado eu já não poderia fazer o mesmo Porque o telhado ele tem que fazer sombra, né? Se vocês querem um jogo básico, meio realista, né? Você quer que faça sombra Então um telhado, coisa de onde que a luz vai incidir Você quer que tenha sombra Então, coisas do alto A parede aqui, por exemplo Ela vai ter que ter sombra, né? Porque vocês querem que projete aqui E fique um básico realista Mas partes que ficam afundadas no chão Qualquer parte dessa daqui Se você for olhar Tô marcando todas aqui, ó Vocês podem olhar que o Cast Shadow tá tudo desmarcado Por quê? Não tem necessidade Não faz diferença eu marcar ou desmarcar Deixar a sombra projetando aqui Sendo que visualmente você não vai ver diferença Você só tá pesando o seu jogo Isso num projeto imenso Isso vai fazer diferença Então essa é a primeira dica que eu dou Outra coisa relacionada ao Cast Shadow, né? Se você tem objetos que estão colados na parede Vamos pegar esse apagador aqui Ele é muito pequeno Eu não vejo motivo dele projetar sombra Então eu seleciono ele e desmarco Então isso é na hora que vocês estiverem fazendo as builds de vocês Você já tem que ir fazendo as partes de uma vez Mudando as propriedades Colocando de forma certa E não deixar pra rever tudo depois Senão vai dar um trabalhão Principalmente uma casa que tem muitas partes Igual essa daqui, ó Cada coisinha aqui Se você for modificar cada uma depois Você vai perder muito tempo E sua build vai ficar mal feita Igual aqui o tapete O tapete não tem sombra Não precisa dele projetar sombra A altura dele é muito pequena E o Roblox ia tentar processar isso à toa Claro que isso é bem leve de processar Mas a gente tá falando de uma parte só, né? Agora imagina milhares de partes Ou dezenas de milhares de partes Se você tá numa cidade grande Alguma coisa assim Onde que tá tudo mal feito Então essa é a primeira dica Vamos passar pra segunda dica Relacionado ao CanCollide, CanCarry e CanTouch Eu vejo que a maioria dos builders não sabe O que que significa o CanCarry e o CanTouch O CanCollide é o mais fácil de saber Que é aquilo que qualquer coisa vai É colidir com ela, né? Uma parte vai colidir com a outra Então é o mais fácil de saber Mas os outros dois, eles não sabem muito bem Então eu peguei essa parede aqui como exemplo Pra que que eu vou ter CanTouch marcado nessa parede aqui? Não tem motivo Então eu vou explicar pra vocês O CanTouch serve pra Quando uma parte esbarrar nessa O Roblox tem um evento Que tá rodando nessa parte Que é o CanTouch, né? Que a gente usa nos scripts lá, né? Que CanTouch iniciou, né? CanTouch e CanTouch ended Que são os dois eventos Se eu desmarcar Essa parte aqui Ela não vai ficar Entre aspas Ouvindo por esse evento Então é menos uma coisa pra processar Então se vocês não querem usar As tais partes Com o objetivo de encostar nela E executar algum script Então vocês tem que desmarcar O CanTouch Vocês podem ver aqui Que o chão Tá tudo desmarcado Aqui tá marcado Deveria estar desmarcado Então Não tem motivo Então vocês tem que pensar Só marque o CanTouch Se tiver motivo pra tal Senão O padrão É deixar desmarcado Ok? Então vou falar agora Sobre o CanCary Que tá escondido aqui Eu vou procurar uma parte aqui E volto pra mostrar pra vocês Beleza, tô de volta Eu peguei uma textura Aqui na caixa de ferramentas Pra mostrar pra vocês Um grafite Ele tá com textura aqui Vocês podem ver E ele tá colado na parede Porque a pintura que a gente faz Ou faixa no chão É tudo colado Não existe pintura flutuando Então aqui Como básico A gente coloca uma parte E coloca a textura dentro E a gente encosta na parede E a gente encosta na parede Beleza Pra que que essa parte Vai ter Cast Shadow Pra que que essa parte Vai ter CanCollide E CanCary Não há motivo pra ter Nenhum dos três Então eu faria isso A parte Desmarcaria Cast Shadow Desmarcaria os três E marcaria Massless Por que? Que que é o CanCary Agora explicando CanCary é basicamente Pra Raycasting Raycasting Pra quem não sabe É aquela Não é uma linha imaginária Que você manda de um ponto A Pra um ponto B Ele vê se bater alguma coisa Se a parte tiver desmarcado CanCary Quer dizer que o Raycasting Não vai ver essa parte Vai passar direto Como essa parte Já tá colada na parede A parede de trás Já tem O CanCollide E automaticamente Já tem o CanCary Não existe motivo Pra essa parte aqui Ter o CanCary Entenderam? Então é menos uma coisa Pra processar Então qualquer coisa Que vocês tiverem Que é Que é Vamos dizer assim 2D Duas dimensões Ou seja É um plano fino Igual isso daqui Ele não é Não é desse tamanho Até porque não tem motivo De ele ser grossão Porque ele não tem nada do lado É uma textura Então a gente esmaga ele Coloca o mínimo Que ele pode ser Que ele vira um papel Vamos dizer assim E a gente vai encosta Ele na parede aqui Fica bonitinho E pronto Olha lá Tá feito E aí Vocês desmarcaram As opções inúteis E dessa forma O jogo de vocês Vai ficar mais otimizado Então Passando pra cá Eu peguei essa casa aqui Na caixa de ferramentas Não sei quem que fez Mas Qualquer Construção Que vocês forem pegar Vocês vão notar Que os builders Nenhum sabe disso Então Vamos lá Analisando o chão O chão tem Cast Shadow Pra mim não há motivo De existir Cast Shadow Nesse chão Apesar dele ser um pouquinho Elevado Mas não ia fazer Muita diferença E ia talvez Só sair um pouco Da sombra ali por baixo Dependendo de onde O sol pegar Eu desmarcaria O Cast Shadow E o Cantote E marcaria o Massless Já de cara Então Aqui vocês já viram Que tá errado Vamos entrar aqui dentro Aqui tem essa Televisão aqui Vocês podem ver Que isso daqui É uma parte Uma parte Mesma coisa Com textura Com decal E vocês podem ver Que a parte tem Cast Shadow Tem CanCollide CanTouch Não deveria ter nada disso Já que a tela A tela tá onde? Screen A tela é essa daqui Isso A tela já tem Já tem Não tem CanCollide Então Pra mim A tela deveria ter CanCollide CanTouch desmarca Cast Shadow Pra mim Eu desmarcaria também Então as coisas Dentro da tela Igual a isso daqui Eu desmarcaria O Cast Shadow Desmarcaria o CanCollide CanCarry CanTouch E marcaria o Massless Faria isso tudo Qualquer coisa Que eu colaria na tela Dessa forma É menos coisa Pro Roblox Processar Então vocês podem ver Que isso daí É um erro muito comum Isso é pouca gente sabe Pouca gente fala Então por isso Que eu quis trazer Esse vídeo aí Como meio dica avançada Que eu acho que galera Quem é Builder Deveria saber Fazer isso Que pra mim É o básico De um cara aqui Que se chama de Builder Certo? Então Espero que tenham aprendido Um pouco com essas dicas aí E pra vocês Fazerem Builds melhores E mais eficientes Pra Num projeto gigantesco Tipo um centro da cidade Alguma coisa que tem Muitas partes Não ficarem pesadas Ok? Então um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau